E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora com o PC Builder Simulator novamente, exatamente! Mano, vocês curtiram pra caramba o vídeo que eu trouxe do jogo e eu não esperava isso, vocês deram muitos likes lá, deu 700 likes em pouquinho tempo lá. E cara, muito obrigado pelo feedback. Galera, sempre quando um vídeo tiver um feedback legal e a galera pedir, mano, eu vou trazer série e tal, nem que seja uma minissérie, provavelmente essa série aqui não vai ser longa, tá? Vamos ver, se você quer que essa série continue, deixa seu like, fala aí, mano, comenta, dá dica, participação, engajamento, interatividade, isso tudo conta, tá? Pra eu ver que a galera tá gostando e tal, pra eu continuar a série. Então, enfim, galera, vocês pediram, tá, mano? E eu achei o jogo muito bacana, né? Realmente, eu falei no último vídeo, o jogo me surpreendeu pra caramba, de fato, e a galera gostou de ver o cara ganhando 100 dólares, 100 reais, 100 dinheiros pra tirar vírus. Enfim, no outro episódio a gente já tinha feito uma encomenda, que era essa aqui, não, mentira, a gente tinha feito essa aqui, que era pra tirar o, colocar o cooler, a gente tinha... Ah, PC status, faltando cabos? Como assim tá faltando cabos, senhor? Ih, calma aí, calma aí, tem cabos faltando aqui, tá falando que tá faltando cabo, né? Tá falando que tá faltando cabo, e já não tá, já não, já não tá legal, já não tá legal. Tá, deixa eu remover isso aqui, tá? Calma aí que quem tá falando que tá faltando cabo, será que é cabo da fonte, né? É verdade, galera, tá, tem uma coisa que eu não tô vendo, né? Cabo da GPU na fonte, tá? Eu não tô vendo isso não, tá? Eu não vi nenhum cabo, mano, pra quem não sabe, tá, uma placa de vídeo precisa de um cabo da fonte para alimentar com energia, a placa mãe não alimenta pelo barramento do IPCI, a placa não, tá? Ela só lê dados e tal, é só conexão mesmo. Então, eu não tô vendo, né? Tem um bagulho de SLI aqui e tal, mas geralmente o bagulho de fonte fica aqui em cima e não tem. Tá, ok, então eu tenho que pegar esses cabos. Mano, qual cabo será que é? Eu não sei, eu não sei. Será que é... Não sei, velho. Que cabo? Qual cabo? Eu não sei, cara, eu não sei. Tá, deixa eu ver aqui no menu de cabos, né? Tá, aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu... Calma aí, tá falando que tá faltando cabo aqui, velho? Será que tá faltando cabo da HD? Será que a HD não tá conectado? Ah, não, não é possível. Não, se a HD não estiver conectado, isso não é culpa minha, não, cara. Não, isso não é culpa minha, não. Se a HD não estiver conectado, isso realmente não é culpa minha, isso é negligência de alguém, cara. Ah, e de fato, velho. Mano, o HD não tá conectado, mano. Quem que é que deixa o... Mano, como assim? O PC veio pra mim sem... Mano, eu troquei, eu troquei um. Aí, ó, esse aqui conectou na fonte, tá vendo? Mas a placa de vídeo não conectou, não tô entendendo realmente por que a placa de vídeo não conectou. Tá, ok, então, beleza, deu certinho. Vamos instalar aqui agora os painéis, né? Instalar os painéis, olha que bonitinho. Aliás, ué, filho, você instalou o painel? Vai instalar aqui, isso. Por favor, instale aí pra mim. Ah, tá, eu tenho que mandar isso aqui pra dentro, boa. É, não dá pra colocar se o negócio estiver do lado de fora, né? Realmente, realmente. O bom é que esse aqui não tem passar fuzinho nem nada, você só coloca e já era, tá ligado? Aí você já vem aqui, ó, pima da butchaca, já tira o computador daqui. Agora tá faltando cabo, não, tá? Não tá... Ah, eu tenho que ligar ele. Sério? Mano, os caras tão tirando comigo mesmo, viu? Só pode, véi. Só pode. Eu tenho que ligar o cabo. Mano, trabalhar como suporte é uma carniça, véi. Galera, não faz isso com a sua vida, tá? Não faz isso. Às vezes a galera gosta de computador e fala Ah, não, vou estudar alguma coisa desse tipo e tal, mano. Fica o conselho, véi. Fica o conselho, sério mesmo. Não faz isso com a sua vida, véi. Você vai se arrepender. Mentira, galera. Tá... Não leva o meu conselho ao pé da letra, não, mano. Se você realmente acha que você gosta disso e você vai aguentar a encheção de saco de cliente o tempo inteiro e coisas absurdas acontecendo todo o tempo, que você vai falar Meu Deus do céu, como pode isso acontecer? Pois é, então, né, você tá na área certa. Tá, eu tenho que remover vírus. Ok, então nada demais. Mano, é bem chato, na verdade, essa parte de colocar os cabos, né? Tipo, no início é legal, mas depois de um certo tempo, mano... Comecei a ficar meio chato. Na verdade, até na vida real isso é muito chato, né? É a parte mais chata da montar de computador, arrumar os cabos, véi. Meu senhor, sério, é muito chato. Liga aí, cara, liga aí. Ah, outra coisa, eu tenho que instalar o... O pins drives, pins drives, né? Vamos instalar ele aqui. Pimba na buchaca, pô. Olha esse wallpaper todo pimposo, cara. Ah, esse aqui não tá usando o wallpaper padrão, não. Vamos lá. Adicionar o Vigo Scanner. Muito bom. Não sei por que que tem um loading, né? Na verdade, o jogo ele cria esse loading só pra, tipo, ficar bonitinho. Só pra falar que existe um loading, né? Não precisa disso. Omega OS. Parece uma... Uma distribuição do Linux, pra ser sincero. Ubuntu lá. Ok, maravilha. Fez... Mano, aqui, galera, a gente não desliga o computador, não. A gente já tanca da tomada mesmo. Não precisa desligar, não. Eficiência número 1, né? Eu confio no meu serviço. É tudo de boa. Vamos só coletar os frutos do nosso trabalho aqui. E-mail. Ah, vamos coletar... Opa, 200 paulinhos aqui. Opa, 320 paulinhos. 270 paulinhos. Nossa, agora eu tô rico. Tô rico. Vou descartar esses e-mails também, né? Não tem por que eu... Eu ficar com esses e-mails por aqui. Ready to boot. Vai embora. Bora. Tá. Instalar um... Xeon Power... Power King 600. E rodar o 3D Mark. O que é esse Xeon? Mano, o que é isso? Tá, eu vou ter que ver o que é isso aí. Eu vou ter que comprar. Aplicar pasta térmica. Ué, o cara tá me pagando pra arrumar só pasta térmica, velho. Mas tudo bem que ele não tá me pagando nada, né? Ah, tá. Esse cara aqui tá falando que ele comprou o PC do carinha lá. Só que ele tá sobreaquecendo. Ele esqueceu de passar pasta térmica. É o grande dilema dos montadores de PC, né? Tá, eu tenho que colocar outra placa-mãe. Tá, eu preciso de colocar outra placa-mãe que eu preciso do soquete Skylake. Tá, pra quem não sabe... Eu vou sempre explicando. Ó, pra você ver. Charlus Game Pots também é conhecimento, tá, galera? Eu tô meio que explicando aqui pra vocês como é que funciona pra quem é leigo totalmente no esquema. Soquete é basicamente a entrada, o plug, pra processador, tá? Então, dependendo do processador que você tem, você precisa de uma placa-mãe de determinado soquete. Geralmente isso é por geração, né? Tipo, as placas mais novas, tem um soquete diferente dos antigos e tal. Geralmente isso é determinado por arquitetura do processador e geração. É... Então, o que que acontece? Se você pegar... Se você for trocar sua placa-mãe, você tem que garantir que ela tenha o mesmo soquete. Senão seu processador não vai rolar, né? Não vai... Você vai ter que trocar seu processador. Inclusive, esse é um grande problema. Porque quando queima alguma coisa no seu computador, e ele já é antigo, Geralmente você tem que trocar tudo. Por quê? Porque vai ser... Por exemplo, dá problema com sua placa-mãe. Você troca a placa-mãe... Cara, a placa-mãe mais nova não vai funcionar da LR3. Não vai funcionar seu processador. Cara, vai dar um mó rolê, velho. A única coisa que geralmente você aproveita é a placa-fonte, que é padrão, e placa de vídeo. O resto você tem que trocar, velho. E HD também, né? Querendo ou não. Então, mano, é complicado esse esquema. E é as partes mais caras, né? Processador, placa-mãe, memória e tal. Então, enfim. Vamos tirar isso aqui e... Agora eu tenho que comprar os bagulhos, né? Eu tenho que comprar um sei o que lá. Tá, eu tenho que colocar uma Skylake, tá? Aqui, ó. Todas essas aqui são Skylake, tá? Então, como ele falou que ele quer uma placa Skylake, eu vou comprar mais barato, né? Sem. Mais baratinho. Eu não vou pegar nada demais. E agora, eu não entendi o que o cara tá querendo com aquele Shellman. É... É Sheean. Ah, é Sheean. Não é Shellman. Não, cara. Será que dá pra minimizar? Ah, dá pra... Boa! Dá... Dá pra mexer como se fosse um computador mesmo, né? Abrir aqui e abrir ali também. Dá pra minimizar aqui ainda. Dá pra maximizar, né? Tá, eu minimizei. Eu não queria minimizar. Ah, fica aqui. Olha, tem uma barra de tarefas aqui. Que da hora. Eu não tinha visto isso. Tá, o que eu tenho que pegar? Colocar o Sheean Power King 600. Tá, ok. Que bodega é essa, será? Gigabyte, pra você ver. Onde será que é isso, véi? Onde será que é isso, véi? Sheean Power... Será que é fonte? Ah, exatamente. Quanto que custa? 80 dólares. Tá, tá supimpa. Então, vamos lá ver meu carrinho. Ok, tá de boa. Pasta térmica eu acho que eu tenho, né? Tá tranquilo. Então, tá aí. Suave. Daqui um dia a gente vai receber os produtos. Vamos sair e vamos passar o dia. Próximo dia... Tá, esse aqui... Calma aí. Tá, eu tô no dia 4 então, né? Tá, é, realmente. Eu tô no dia 4. Eu tenho que pagar... Eu peguei as contas... Eu paguei essas contas aqui, inutile, Bill. Eu paguei as contas. Vai elas pagar automático? Eu acho que pagou automático, né? Tá, eu ganhei os dois negócios aí, maravilha. Tá, então vamos lá. Esse aqui eu tenho que trocar a placa-mãe. Tá, galera, ó. Agora esse aqui eu acho que vai ser o... A manutenção mais complexa que a gente já fez nesse jogo até agora, tá? Porque a placa-mãe, literalmente, você tem que tirar quase tudo, tá? No computador. Tem que tirar todos os cabos, tem que desconectar tudo, tirar a memória, tirar processador, tirar adecipador, tirar tudo, mano. Então, a placa-mãe é a placa-mãe, né, caralho? Então, basicamente, a gente vai ter que tirar... Olha, ele tem a GTX 970 game. Eu, inclusive, estou usando nesse exato momento uma GTX 970, pra você ver. O cara tem a mesma placa de vídeo que eu. Que coisa, não é mesmo? Tirar essas duas aqui. Mano, o cara tem 4GB de memória. Meu Deus, que carniça, velho. Uma 970 com a 4GB de memória. Você deve estar gargalando até na vida... Até na pouparolada. Cara, olha esse dissipador gigante, velho. Meu sim e tal. Ok, vamos tirar o cabo, vamos tirar o dissipador. Se fosse tão fácil de tirar o dissipador, assim, na vida real, cara, eu estaria tão feliz. Sério, é uma das piores partes, também, da montagem. Tirar o dissipador e colocar. É muito ruim. Então, é o Celeron. Caralho, o cara tem um Celeron. Numa GTX 970. Meu Deus, velho. Você está de zoeira mesmo, meu. Vamos tirar os cabos agora, né? Milhares de cabos que tem por aqui. O bom que o jogo, pelo menos, te fala quais cabos você tem que tirar, né? Ao menos isso aí. Pronto, tira. Nossa, tem que tirar todos os parafusinhos. Na moral, cara, tirar a placa-mãe é uma bosta. E essa placa-mãe que parece ser muito boa. Olha o tamanho dessa porra. Então, as placas-mães são pequenininhas, cara. A que eu comprei aqui... A que eu comprei. A que eu comprei aqui no jogo deve ser bem... Bem... Bem pequena, tá? Eu acho. Eu tenho que tirar até esses parafusinhos depois que eu tirar a placa-mãe, né? Não tem a menor necessidade, né? Tá, então vamos lá. É... Motherboards. Esse aqui tá quebrado. Ah, é a mesma placa-mãe, na verdade, né? Só tem placa-mãe boa aqui, na verdade. Tá, lá. Eu tirei. Agora eu tenho que colocar de novo, velho. Na moral. Acho que é só segurar mesmo o mouse aqui, né? Aí ele já... É, eu não preciso ficar clicando toda hora. Vamos lá. Meu Deus. Parafusa tudo, senhor. Essa parte de parafusar, a gente tem que ter um cuidado da... Cara, vai por mim, velho. Se você tá montando um computador, tenha muito cuidado na hora de parafusar esses parafusinhos aqui no meio da placa-mãe, porque se a sua... Se escapar, se você estiver fazendo força pra baixo e a chave de frente escapar e ir na placa... Já era, velho. Só assim, ó. Já vi isso acontecendo já, tá? A chave de frente escapar e vai na placa que arrebenta a placa do exame. Dá aquele estrago. Só que traça, assim, arrebentando as trilhas tudo a placa. Só aquela delícia, velho. Aí já era, mano. Já perdeu a placa. Tá. Eu já troquei a placa, né? Eu troquei a placa, mas eu troquei. É, eu acho que eu troquei, né? Eu não troquei? Deixa eu ver aqui. É, a outra tá aqui. Mano, eu vou até vender porque ela tá quebrada, né? Eu troquei ela, então agora tem que colocar tudo, né? Acho que agora é só colocar os bagulho mesmo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a placa dele, né? Será que tem como roubar as peças do cara te pegar e não devolver? Meu Deus, deve dar, hein? Maldade, velho. Maldade. Mas deve dar. Tá, vamos instalar... O que mais que era dele? Memória, né? Obviamente. Instalar as memórias aqui. Pimba na mutchaca. Vamos instalar mais uma memória. Pimba na mutchaca. E agora instalar os cabos, né? Eu acho. Eu acho que já acabou, né? Tem mais nada dele aqui. Ah, não. Tem a... É, óbvio. Ah, não. Calma. Passar a pasta térmica. Né? Verdade. Lá ia esquecendo. Lá ia esquecendo. Né? Não podemos esquecer da pasta térmica. Obviamente. Mano, eu vou vender isso aqui que tá quebrado. Tá, isso aqui eu não preciso. Ah, side panel é pra colocar depois. Acho que não tem mais nada dele aqui não, né? Não, não tem. Mano, eu vou até dar uma limpada aqui pra ele, ó. De ar comprimido e tal. Blá, 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 beleza. Então vamos lá. Vamos agora nos cabos, né? É cabo pra caralho, tá? Mano, se fosse tão fácil colocar cabo como é aqui nesse jogo, mano... Vai por mim, velho. É uma grande ilusão, tá? Cabo ser fácil de colocar assim. Nunca que é. E eu realmente tô abismado porque as placas de vídeo não tem cabo de fonte, né? E essa fonte fica escondida aqui embaixo. Tá muito bizarro isso aqui. Tá ok. Então aparentemente já troquei a placa mãe. Vamos colocar tudo aqui. É, eu realmente disponei todo o computador, né? Cês viram. Cara, eu tô ficando... Eu tô querendo saber, na verdade, galera. É se depois... Ah, tem o power... Os botãozinhos de power do gabinete, galera. Tem que conectar na placa mãe também, tá? Não pode esquecer, não. Tem que colocar tudo. Cara, tá colocando o negócio aqui. Tá, tem algum cabo faltando? Existe alguma coisa faltando aqui? Acho que não, né? Vamos lá. Pum! Vai ligar. Vamos colocar já aqui a... O bagulhinho. Boa. Maravilha! Funcionou. A gente já arranca aqui da... Mano, que isso, velho? Não. Tá louco, filho. Apertei foi... Não, meu Deus do céu. Maravilhinho. Ah, é porque ele tem o parafusinho, é verdade. Boa. Arranca ali dos cabos já. Ah, mais um dia de trabalho, né, mano? Daquele trabalho maravilhoso. Cara, quantos PCs vão chegar aqui no próximo dia? Eu tô realmente curioso. Tá, esse aqui eu tenho que aplicar a pasta térmica. Fácil. Vamos ver. O da hora é que os PCs são todos diferentes, né, mano? Então, toda vez que você abre um PC... Eu tô até curioso no jogo pra saber, tipo... Abrir os computadores, né? Ver os computadores por dentro. Esse aqui já tem um participador bem bosta, tá? O cara tem 4GB também. Mano, todo mundo tem só 4GB. Caralho, você tá de zoeira comigo que a fonte é esse aqui tudo, né? Não, não, não. Ah, tá. Se fosse meu amigo... Puta merda, viu? Tá. Ó, esse aqui é um quad-core. AMD quad-core. Tá, melhorzinho que os outros, né, que vem chegando aí pra mim. Tudo bem, filho. Vamos colocar aí. Vamos colocar o cabinho. Daquele jeito. Esse aqui é uma mudança rápida, ó. Esse aqui é rapidão. Dois segundos, dois palitos. Tá pronto. Pimba. Dá power. Ah, eu tenho que rodar o 3D Mark, né? É verdade. Ele tem o 3D Mark? Aposto que não tem, né? Pois é. Ah, é óbvio que ele não vai ter. É óbvio que ele não vai ter. Não tem USB frontal, né? Essas bebegas aí. Advanced Edition. Pra quem não sabe, galera. 3D Mark existe, tá? Esse programa. Pra quem não conhece também. Eu sempre tô comentando essas coisas, mas... A maioria já deve tá careca de saber, tá? Obviamente. A galera que não assiste que joga e tal, né? Mas existe esse programa. E é um programa de benchmark, tá? Aí você pergunta. Caramba, o que é um benchmark? É um teste. Ele faz teste de frame, mano. Tá horrível, né? Mano, FPS tá 8 aqui, mano. Tá tudo travando. Olha pra você ver. O jogo segura até os FPS, velho. Que tá rodando o benchmark. Foi? Rodou? Acabou? Como é que foi? Não, eu tenho que esperar rodar. Nossa, eu tenho que esperar rodar? Sério mesmo? Eu tenho que colocar pra rodar e esperar. Meu Deus do céu. Mas aí, como eu tava falando, o benchmark é um teste, tá? Pra você ver o tanto de FPS que só a máquina faz. E ele meio que... Esses benchmarks, eles dão uma pontuação pro seu computador, né? De acordo com o desempenho. Eles usam pra meio que... Avaliar, né? O desempenho geral do hardware, do seu sistema no geral, né? Tanto o hardware quanto o seu sistema influenciam na pontuação do 3DMark, né? Mas não tem só ele. Tem milhões de versões do 3DMark. Tem milhões de benchmarks por aí. Enfim, pra você ter noção, até os gravadores que eu uso costumam ter um benchmark, né? Então... Aí, ó. Ó, 20 FPS. Mano, realmente parece que tá travando direitinho, mano. O jogo, ele simula muito bem, cara. Mano, esse jogo, ele é realmente muito realista, cara. Muito realista mesmo. Ó, esse aqui já melhorou um pouquinho, né? Ó, tem um carinha passando ali. Geralmente, os benchmarks é desse jeito, tá? Eles ficam meio que renderizando umas cineméticas e tal, assim. Como se fosse dentro de um jogo, né? E forçando mesmo o seu computador. Ele taca pra forçar mesmo. Mano, rebentar o talo. Geralmente, tem computador que o povo faz overclock. Quando vai fazer o benchmark, o computador explode, mano. O trem só sobe a fumacinha, sabe? Só vê o bagulho explodindo, velho. Meu Deus, o server é que eu vou ter que esperar a esquina. Ok, então... Acabou. Deu... 3.096 a pontuação. E... Enfim, foi... Eu acho que foi bem ruim, tá? CPU score, tá? A CPU foi a mais fraca, né? A GPU, no caso, foi mais alta. Ok, né? Faz bastante sentido, na verdade. Então, acabou. Acabou tudo aqui? Acho que sim, né? Agora eu só tenho que colocar a parte aqui do lado, né? Que eu não tinha colocado. Coloca aqui. E... Vambora. Não precisa nem desligar o PC, não. Já pega e manda. Vai. Isso. E esse outro aqui? Esse outro aqui eu tenho que... Ah, tá. Instalar a fonte. A fonte também é bem chata, porque a fonte, ela alimenta... Mano, olha o tamanho desse PC, cara! Mas PC dá positivo, mano. Porque o PCzinho dá positivo. Que o processador vem até soldado na plataforma, velho. Não dá nem pra você tirar. Ah, nossa. Ele é o contrário. What the fuck, velho? Então tá, né? Ele é o contrário. É o computador japonês. Ah! Ou o britânico, né? Com o contrário também. Enfim, nossa. Bizarro, né? Esse gabinete é o contrário aqui. Tá, então... Nossa, ele é todo compacto, velho. A fonte fica de lado aqui. Meu Deus do céu. Que bagulho bizarro. Tá, ok. Tem mais uma coisa aqui. Tira. Eu realmente não sei por onde ele tá passando esses cabos, tá? Que ele tá tirando aí. Nossa, são dois parafusos de cada lado. Tira tudo, beleza? Boa. Então agora vamos instalar aqui a que eu tenho. Mano, se bem que essa aqui tá funcionando, tá? Esse que ele me deu aqui. Tá funcionando, só que ele tá dando upgrade, né? De uma fonte de 250 para 600. Ok, né? Faça um upgrade. Pra quem não sabe, a fonte é o coração. Literalmente o coração do computador, tá? Muita gente, tipo... Negligencia totalmente a... Mano, o que que é isso? Ah, tá. É os cabos lá de trás que eu tô colocando. Vocês tão vendo? Os cabos que eu tô conectando ali. É os cabos do computador lá. Mas pode conectar porque eu vou precisar também. Onde eu conecto isso aqui? Ah, tá. Isso, tá certo. E agora vem esse aqui. Que é o HD. E tem o case. Maravilha. Mano, esse aqui parece um Mac, né? Pra se falar bem a verdade. Parece um Mac. De verdade. Tá, vamos colocar aqui agora as partezinhas. Nossa, velho. Eu odeio esse tanto de parafuso. Sério mesmo, mano. Tá dando uns nervos. Eu tenho que comprar mais uma bancada aqui no jogo pra mim. Pra eu conseguir fazer mais manutenção. E mais de um computador por vez. Por exemplo, enquanto eu tava rodando um Mintmark no outro. Eu poderia tá mexendo no outro computador. Nesse aqui, por exemplo, né? Dá pra ser mais eficiente. Bem mais eficiente. Se você tiver vários computadores. Rodou? Tá sopímpada? Tem que rodar 3D-Merc. Olha lá, velho. Ah, nem... Oh, meu Deus. Mano, eu não vou nem ficar olhando aqui, tá? Vou deixar rodando aí. Deixa rodando. Eu quero ver só o teste final. Será que vai ser melhor que o outro? Não sei. Tá, deixa eu ver aqui nos meus e-mails. Coletar as coisas que eu já preciso de coletar, né? Então, eu já posso coletar isso aqui. Que é de graça. Tô fazendo só manutenção mesmo. Eu descartei. Eu descartei um trabalho. Eu descartei. Eu descartei um fodei um trabalho. Os caras me mandaram um trabalho. Eu descartei. Porque, mano, o jogo, por algum motivo, teleportou a minha tela pro e-mail. Tá, eu tenho que melhorar pra 4 GB de RAM. Tudo bem. Cara, esse esquema de ficar rodando 3D Mark é muito ruim. Eu realmente tenho que comprar uma bancada. Eu preciso de estar level 3 pra comprar. Ah! Não acabou. Olha lá. Então, mano, eu acho que eu vou comprar, galera, mais memória, tá? Vou ser bem certo pra vocês. Eu acho que eu vou comprar um pouco mais de memória. Vou deixar no estoque, inclusive, tá? Algumas memórias. Eu vou comprar, tipo, um monte de dois, tá? Um monte de... Mano, eu posso comprar um monte de dois mesmo. Porque, geralmente, com um pente de dois, você consegue colocar, tipo... Geralmente, as placas do mesmo é com quatro slots. Então, você consegue colocar até oito. Então, se o cara pedir de dois a oito, você tem os pentes pra colocar. Vou pedir bastante aqui, mano. Vou pedir umas dez, tá? Tendo estoque. Importante. Geralmente, a galera vai pedir muito, eu acho. E a de quatro GB... Investimento, né, galera? Investimento. A de quatro GB, eu vou pedir dois. Eu devia ter pedido, na verdade, no mesmo frete, né? Paguei dois fretes à toa. Enfim. Nossa, mas tá... Ah, tem que estar mais ou menos igual o outro. Deixa eu falar a verdade. Tá, então, só tem esse serviço até agora, né? Bem bosta, mano. Acabou. Mano, a pontuação dele foi bem melhor que a outra, viu? Principalmente por causa da CPU, que é muito melhor, né? Eu nem sei qual CPU que é, mas não interessa também. Vai, vai embora. Podia dar pra correr nesse jogo, mas não seria tão bom. Coleta, boa. Descarta. Opa, maravilha. Tá sem de level. Level 3. Dá pra me comprar outra bancada agora. Liberei um... Um... Seguinte barracuda HD. É um dos melhores HD que tem no mercado, inclusive. Cooler Master, MSI, GeForce, um monte de peça melhor. Beleza. Muito bom. O que que é isso aqui, velho? Ah... Ele tá querendo que eu aumente o... O storage, né? O tamanho de HD dele. Pra 1500. Então... É 1500 GB, né? Um tera e meio. Então, ok. Vou aceitar. Tá, um PC que ele pode julgar... Sail Away The Sailing Simulator. Meu Deus. O cara tá querendo, então... Um PC... Que ele possa julgar... Um... Um... Um jogo. Meu Deus. Will it run, program? Ah... Tá, ok. Eu entendi aqui como é que vai ser. Tá. Eu entendi mais ou menos ali como é que é o bagulho. Ah... Então, eu tenho que ver os requisitos. Será que eu vou ter que... Ele vai mandar o PC dele pra melhorar? Ou... Deixa eu ver aqui. Uhum. Acho que ele vai me mandar o PC. Eu vou ter que melhorar o PC dele, né? Mandar... Ele vai mandar e eu tenho que melhorar e tal. Ou montar, sei lá, velho. Eu realmente não entendi direito. Se ele vai me mandar, eu vou ter que montar. Então, eu vou ter que vir aqui na loja. Comprar um programa. Tá. Ferramenta. Ah... Autoconnect... Nossa! Autoconnect2... Nossa! Tem uns bagulho muito bom. Ah, aí ó. Will it run? Exatamente. Eu preciso disso. Obrigado, senhor. Obrigado. Will it run? E traduzindo... Isso vai rodar? É esse que chama o programa. Custa 200 dólares pra eu saber se o jogo vai rodar ou não. Sério mesmo. Sério mesmo. Puta merda, viu? Você tá de zoeira comigo, velho. A outra coisa, galera. Dá pra eu melhorar o meu computador, né? O computador nosso. Dá pra mexer nele também, tá? Vale a pena lembrar. Ó, City of Civilization 6. Haha! Valeu o filme de um. Caramba, que massa, velho. Os jogos são reais. GTA e tal. Sail Away, exatamente. Tá. Aspectos mínimos. Eu preciso de um Intel Pentium G4400. E eu preciso de uma GTX 970... Não, mentira. Eu preciso desse aqui, né? Intel Pentium G4500. Dois de RAM. Eu vou ter. Eu comprei. VRAM 3GB. É só eu comprar a R9 280. E a G4... 4500, tá? Vamos lá. Então, CPU... G4500. Não é tão cara, né, velho? As coisas são bem desproporcionais aqui. G290, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, não é? É 280, na verdade, né? Eu comprei, foi? É 290? Foi, não preciso disso, não. É 280. Boa. É mais barato. Bem mais barato, né? E provavelmente eu vou precisar de uma placa mãe, tá? Pra esse bagulho aí. Ou não, né? Porque todas aqui estão usando o mesmo socket de menos esse, né? Só que como o socket que eu tô comprando, ele é Intel, o processador do cara, com certeza, deve ser um Intel, né? De qualquer forma, só pra evitar a fadiga, eu vou comprar um aqui, tá? Só pra evitar o PC do cara chegar com um AMD. Ele não me falou nada, né? Ou então, nem sei se, na verdade, ele de fato vai querer, né? Mano, eu vou comprar aqui uns bagulhos pra montar um PC, se ele não trouxer o negócio dele. Playmaster Box. Pode ser, é mais barato mesmo. E outra coisa, eu preciso de storage, né? Eu preciso de um gig e meio aqui de esquema, verdade. Tá, como ele precisa de um gig e meio, eu vou comprar esse aqui de 2 teras. Vou comprar dois de 2 teras, tá? Mano, ó, eu tô fazendo uma compinha grande, tá? E vou comprar também uma fonte aqui, uma fonte razoavelmente boa, tá? Vou comprar uma fonte aqui de... Sei lá, mano, compra... Essa aqui, ó, ET650. Ela é boa, boa. Ela é mediana, né? Então, mano, eu comprei muita coisa, tá? Comprei um monte de peças, mas o que eu não usar, não tem problema, é o que fica no estoque, tá, galera? Então, tipo assim, eu vou ter a peça de pronta entrega, tá? Pra passar pros caras e tudo mais. Então, enfim. Eu vou passar de dia aqui só pra ver como é que vai ficar o negócio. Tá, vamos ao trabalho. Chegou as peças todas, né? Peça pra caralho que chegou. Um monte de peça. E deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ele mandou o PC de fato, né, o cara. Tá, então ele já vem com case e tal, tudo. Ok, tudo bem. E basicamente eu tenho que ver, então... Olha pra você ver que foda que é. Porque o cara não especifica o que tem no computador dele. Então eu não sei o que tem que trocar, entende? Sendo assim, você meio que tem que adivinhar, velho. E montar um PC pra ele. Tipo, você tem que ter as peças de pronta entrega pra trocar se for preciso. É foda. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Mano, o feedback de vocês é essencial mesmo pra saber se eu vou continuar ou não essa série. Parece que o negócio vai ficar mais interessante aqui, tá? Agora eu vou ter que começar... Provavelmente daqui a pouco eu vou começar a montar a PC do zero. E isso vai ser interessante. Tô louco pra encerrar nessa parte. E depois também tem como comprar aquelas ferramentas de colocar cabo automático. Uma hora que ela vai ser muito boa, tá? Que é muito chato ficar colocando. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui. Se você tá no palmo, deixa o seu like. Se você também pode compartilhar esse vídeo na página. Se você quiser na descrição. E sim, galerinha. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui.